Olá, o meu nome é Filipa, eu vim de Vila Nova de Gaia, vim para a Ege para o curso de Bioengenharia, pois eu acho que é um curso que abrange diferentes áreas, como Medicina, o ramo alimentar, e tem também um curso muito inovador devido aos avanços tecnológicos que também abrange muito, por isso eu acho que vou gostar muito. Legenda Adriana Zanotto